Gala, vai 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 O livro foi escrito por Naga Arjun This book describes the extraction of metals such as gold, silver, tain and copper So the answer is C Question is what symbol represents the birth of Gautam Buddha? Just share it with Shrishan What symbol represents the birth of Gautam Buddha? If we talk about Gautam Buddha's death, which is the birth of Gautam Buddha? The answer is Lotus Lotus, her birth of Gautam Buddha was in 563 BC Lumbani, Nepal Yesudhara Facebook Facebook Gopa Insta Bimba This text was made by Gautam Buddha This name was Rahul This name was Charitie This name was Charitie e bêta que o nome era Rahul e depois o tempo ele foi um agressor ele estava com a mente um dia depois ele saiu ele saiu ele saiu um 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 O que é o que é? E aí O que é que é que é que é isso? Vimisar era um grande de Southbihar, um grande de Magad. Vimisar era um grande de Gautam-Buddha para um grande venu. Você já vai lá, um pequeno venu. Um pequeno de bambu é um pequeno de batalhão. Você pode fazer isso aqui. Mas não se fazer isso. Uma grande grande de Santia é uma grande de Sita. Uma grande de Sita-Buddha. Antes de irmos para o arreglar. Então, eles chegam lá. para que Bode Gya chegam Então, Bode Gya tem um lugar que era Urubela Urubela, onde nós conhecemos de Bode Gya Aqui tem um peiro de pere E o peiro de pere era era Finalmente, em 35 anos, que o pessoal, em um dia, no rar, ele, Ele. Ele. Ele diz, ele, ele. 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 Ele fala que o mais é o mais alto. isso leva de banaras de cerca de 6 ou 7 quilômetros a sađanaatana foi de novo de genshe que já dham-chak-parri-vart-tram Dhamchak Dhamchak Parivertan E o chinta Will Dhamchak Dhamchak Parivertan Maxim Sharaman Dhamchak 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 Last man Kusi Nagar Krusinagar They call There was々 4 buddhist council . 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 O que é isso? 3ptak point holy book gautam buddha eq international dharm ok next question the elements of the directive principle of state policy are explained in the article in which article next question 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 yes 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 it yes 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 Amém. 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 Father of Constitution Jesus Medicine An Indian Father of Constitution Doctor R. Ambedkar E aí se entendam ou não? which of the following river system form a part of the quina river? quina river qis que tributary a-a-a-po-bata-na-ha quina river, quina river a-a-po-bata-na-ha é muito duro não é O que é o que é o que é o que é? é 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 Então, a gente vai falar em 3 ou 4 estates de flow. Como você pode falar, Márashtra, Karnatka, Telangana, Andhra Pradesh, isso é tudo em todo o estado. E aí, todos precisamos de saber o que fazer. Então, Krishna está em direção, aqui é o que você vai receber, 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 para政ula o rest banheiro. Então, Krishna tem uma disposta, é o que você vai receber, ions Cui na Aguad Pancho Ganga, Doodh Ganga, Gharpa PRESIDENT PRAFA, Mal loans, e os pagam, e os pagam. Vem ver o KQ também já está em corrigindo. K do K do Krishna River, K do K do tributori, quina e qual o time é o time é o time é 3ª Q quina time é o time é a pergunta é na pergunta which of the falling river system created the jog waterfall jog waterfall qual o time é o time é a pergunta é a jog waterfall qual o time é o time é Se inscreva no canal River nao que é? Isravati River nao que é? Isravati Question é Which of the following passage Cut through Pir Panjal range In link Manali and Leh Road Manali and Leh Sorry Manali and Leh Road Koune passage é? e aí mas nós temos que que eu vou escrever aqui exam eu vou escrever agora eu vou dizer agora eu vou dizer o que eu vou escrever agora eu vou escrever um e aí então o a gente vai começar a começar a falar o rotein passage right answer deque jammu caspir me etna passage a jammu caspir me etna passage a aghil pas ladak main china kara-korum burdil pas kasmir main gilgit kara-korum kara-korum pas ladak china é o 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